Música Olá, tudo bem? Estamos começando mais um Plano da Lei. Essa semana nós temos uma convidada muito especial. Ela aqui é advogada, conselheira da OAB Seccional Bahia, tá? E presidente da Comissão de Combate à Intolerância Religiosa, a doutora Maíra Vida. Olá. Tudo bom, doutora? Tudo bem, com você. Tudo bem também. Então, o nosso tema hoje é sobre liberdade religiosa, né? Esse que é um tema que afeta todos nós de um modo ou de outro, tanto em quem acredita, quanto em quem não acredita, né? É verdade. Porque até para quem não acredita, ele tem a crença de não acreditar. Sim. E a gente gostaria de começar de um modo bem leve, né? Falando um pouco sobre... Se a senhora falasse um pouco sobre a sua carreira, para fazer esse link com o nosso telespectador, ele que está ali tentando acompanhar nosso programa, entender mais ou menos sobre esse tema. Eu gostaria que a senhora falasse um pouco da sua vida, da sua carreira, o que a gente te trouxe até aqui, por que a senhora assumiu essa tarefa tão hercúlea, né? De representar essa comissão tão importante dentro da organização estrutural da OAB. Pode falar um pouquinho, Dorente? Certo, Zé. Em primeiro lugar, eu estou chamando de Zé Augusto com intimidade pelo estreitamento da nossa relação. Com certeza. Mas eu, inicialmente, gostaria de agradecer o convite. Essa é uma grande oportunidade, porque é uma temática de utilidade pública que perpassa hoje por questões também de saúde e de segurança pública. Então, quando você já posiciona de que existe um afetamento, uma irradiação da problemática para quem crê e também para quem descrê, é a tônica da verdade. Então, como você já me apresentou, meu nome é Maíra Vida, sou mulher, sou negra, sou religiosa, e eu penso que essas três identificações são as mais importantes acerca de mim, mas também sou advogada militante. Há sete anos eu exerço a advocacia, militante de direitos humanos. Tenho três eixos de atuação que são bastante preponderantes, também atitude de pesquisa, de produção de texto, que são o eixo de igualdade de gênero, relações de gênero, relações raciais e liberdade religiosa. Também sou servidora pública da fazenda estadual e trabalho no âmbito da economia solidária, mas tudo de alguma forma acaba se encontrando, existe uma harmonização das minhas atividades. Enquanto conselheira seccional na UAB Bahia, nós fazemos o trabalho, tanto entendo que honroso de representar a classe, depois de uma eleição pública e tudo mais, da gestão de 2016 até 2018, estaremos com esse encargo honroso, mas também uma missão um pouco em glória, porque estamos lá também fazendo, cumprindo uma missão semelhante à do julgador, porque nós damos conta dos processos éticos disciplinares a fim de manter a moralidade dentro da categoria profissional. E aí, como presidente da Comissão de Combate à Intolerância Religiosa, que é uma temática a qual eu tenho uma implicação muito grande, pessoal, profissional, técnica, eu, há cerca de um ano e oito meses, precisamente, desde o surgimento da comissão, em 23 de janeiro de 2016, tenho cumprido também essa liderança que me foi otorgada pelo nosso presidente, Luiz Viana, a quem eu agradeço pela confiança e sigo com um grupo, que eu não sou um exército de uma mulher só, um grupo de cerca de oito membros extremamente atuantes, competentes e igualmente comprometidos em fazer os atendimentos iniciais dessas demandas que são crescentes e, por ser a OAB Casa de Justiça, Casa Aberta, tem cada vez mais sido também o recôndito e porto e farol não só para a advocacia, mas também para a sociedade civil em situações de violação de direitos humanos, notadamente de intolerância, ódio, racismo religioso, como nós dizemos. Você poderia explicar para a gente, em termos, assim, práticos, as dimensões do direito à liberdade religiosa? Claro, com todo prazer. Primeiro, a gente pode perceber que a lei, a Constituição, ela é bastante didática. se a gente lê com atenção e há uma necessidade crescente de conscientização do povo acerca da essência da norma constitucional, que não é tão complexa assim. No inciso 6 do artigo 5º mesmo da Constituição, nós encontramos a seguinte dimensão na primeira linha. É inviolável a liberdade de crença e de consciência. Então, se algo é inviolável, é algo que se pode violar, mas não se deve violar. E é inviolável a liberdade de crença e consciência num primeiro momento, essa primeira dimensão, da conta da relação com o Estado. Então, enquanto direito fundamental, que comporta a dignidade da pessoa humana, que também entrega a cidadania àquele indivíduo, é um direito individual e coletivo à liberdade de crença e de consciência, existe esse direito fundamental como proteção contra os abusos do Estado. Então, é inviolável para o Estado. Dentro do seu universo de poder dever, é um limite para o Estado. E é inviolável também a liberdade de crença e consciência em relação aos particulares. Porque da mesma forma que existe o aspecto subjetivo de que, aí dá conta de quem tem fé, quem crê, de quem não crê, de quem deseja mudar de religião, de quem tem na sua religião a razão de ser a tentativa de proselitismo, ou seja, de divulgação das suas ideias e das suas doutrinas com a finalidade de conversão, ou até mesmo a possibilidade de criar uma organização religiosa, ou mesmo manifestar a sua crença independente de uma denominação, de uma representação religiosa. Tudo isso está dentro do direito principal, inicial, na verdade, que é de liberdade de crença. Então, essa é a primeira dimensão em relação ao Estado, limite, em relação às partes, para que, nessa interação, as religiosidades se percebam enquanto limites umas para com as outras. A segunda dimensão, e aí segue o inciso 6 do artigo 5º da Constituição, que é o que eu estou falando. É inviolável a liberdade de crença e consciência, garantindo-se o livre exercício dos cultos. Então, a segunda dimensão é a liberdade de culto, porque a liberdade de culto já dá conta da dimensão da materialização da minha fé. toda aquela convicção da crença e da consciência, aquele ajuizamento de valor, aqueles dogmas, que eu, conscientemente, porque as pessoas, às vezes, acham que a fé é irracional e não é. A fé tem uma racionalidade própria. Sim, claro. Ela é materializada, exteriorizada, através dos cultos, então, entre a segunda dimensão. E a terceira dimensão, que segue também no inciso 6 do artigo 5º, que diz o seguinte, proteção aos locais de culto garantido na forma da lei. Proteção aos locais de culto e às liturgias, porque é preciso que haja uma comunicação da liberdade religiosa com o artigo 5º, que dá conta que os direitos fundamentais, eles todos são desdobramentos das liberdades, dos direitos de igualdade, do direito à vida, dos direitos de propriedade, do direito à segurança. Então, são essas três dimensões, basicamente, que a gente precisa observar para que o indivíduo perceba o seu direito e, dentro desse universo, compreenda também os limites e possibilidades de exercício da fé. Porque nenhum direito é absoluto, Zé. Com certeza. É sempre relativo. Vamos segurar um pouquinho. Eu vou pedir os nossos comerciais. Você fica com a gente para essa e para mais informações de qualidade. Segura um pouco. Voltamos já. Estamos de volta com o nosso Dendo a Lei, hoje com a doutora Mayra Vida, por segundo bloco do nosso programa. E nós estamos tratando do tema liberdade religiosa. Doutora, a senhora destrinchou para a gente com muita maestria todo o contexto das dimensões da liberdade religiosa. De modo que eu fiquei aqui fascinado com a sua explicação. Eu tenho certeza que aquele nosso telespectador que nos acompanha também ficou absolutamente estarrecido com essa qualidade de informação que a senhora conseguiu passar com a gente. com muita propriedade posso dizer. Mas vamos adentrar um pouco mais nesse universo da liberdade religiosa. Eu gostaria de saber quais são os crimes relacionados à liberdade de religião. como eles são, como acontecem. Vamos entrar nesse pormenor aí? Vamos sim. E essa talvez seja a matéria mais delicada que entorna a liberdade religiosa. Porque primeiro nós falamos das declarações enquanto direito fundamental que de alguma forma resguardam, protegem e promovem também defendem a liberdade religiosa. Então quando nós partimos para o âmbito da punição para práticas que são violadoras do direito à liberdade religiosa, práticas que dão conta de ódio religioso, nós também já utilizamos expressões como terrorismo religioso, porque diz respeito necessariamente a tentativa de imposição pela força e pela violência de uma ideologia em detrimento de outra. Então acaba sendo realmente uma temática sempre mais delicada. São três basicamente os tipos penais como nós chamamos que os tipos penais corporificam tanto crimes quanto contravenções penais. no nosso código penal de 1940 nós temos desde 1940 no artigo 208 um crime que se chama ultraje a culto ou impedimento de realização de culto. Esse crime na verdade não é um crime a gente usa crime às vezes de modo equivocado porque crimes são espécies específicas mais gravosas e contravenções penais são tidas como ilícitos também é uma ilicitude mas são de menor potencial ofensivo pois bem é o caso esse último do artigo 208 e aí ele fala basicamente sobre escarnecer ridicularizar alguém indivíduo por motivo de crença ou de função religiosa impedir realização de culto mas tudo isso condicionado acredite de 1940 nosso código penal artigo 208 condicionado a publicidade ou seja se esse tipo de violência de humilhação de vexame de constrangimento não fosse público e necessariamente adistrito ao espaço religioso ao local sagrado seja ele tempo de qualquer culto igreja sinagoga mesquita terreiro enfim não haveria a identificação dessa contravenção penal não haveria o enquadramento do desrespeito religioso a esse tipo penal é o enquadramento do tipo é o enquadramento do tipo então de 1940 até 1989 quando surgiu a lei antirracismo não existia nada que desse conta de uma maneira mais específica particularizada da questão do ódio religioso e aí em 1989 com a lei KO que é 7.716 de 89 a gente viu a tipificação dos crimes de racismo e do crime de racismo iniciou-se a construção de racismo religioso porque atrela a prática do exercício da fé as liturgias a um modo de existir a uma construção civilizatória que naturalmente e necessariamente remete a um povo então nós temos aqui no Brasil e na Bahia um quadro que é sintomático endêmico eu até diria como eu falei é um problema de segurança e de saúde pública em relação a violência sofrida pelo povo de santo as religiões afro-brasileiras temos nove religiões afro-brasileiras identificadas aqui no país sendo que as duas mais conhecidas são a Umbanda e o Candomblé sim e esses religiosos são continuamente diariamente agredidos porque eles manifestam no corpo a sua fé com objetos sagrados com indumentária específica e isso de alguma forma causa uma reação algo semelhante que acontece por exemplo com os muçulmanos na Europa porque é manifestado no corpo ou nos Estados Unidos é manifestado no corpo os objetos da sua fé por outro lado o crucifixo e a Bíblia que também são extensão né do fiel do fiel não não geram esse mal-estar estranhamento e nem violência e nem abusos porque nós estamos falando de religiões hegemônicas eu falo religiões porque o cristianismo são muitas religiões dentro de uma perspectiva dentro de uma perspectiva e se acreditar cristocêntrica exatamente seja tradicional ortodoxo seja protestante são muitos os desmembramentos muitos os segmentos religiosos dentro da perspectiva cristã né então esse é o nosso primeiro problema só que a lei de antirracismo de 1989 ela não dava conta de religião a gente só tem o artigo 20 que fala praticar induzir ou incitar preconceito ou discriminação por motivo aí estende de raça cor etnia religião ou procedência acredite em 1997 a nossa constituição que é uma constituição democrática é de 1988 mas o fenômeno religioso só obteve proteção da legislação específica criminalizando a prática de intolerância de ódio de desrespeito de racismo religioso em 1997 e daí a gente vê também uma mudança significativa passa a ser crime inafiançável imprescritível o que que é isso inafiançável que nenhum valor pode ser pago para que o custodiado seja libertado liberado 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 ele responde sob custódia e a segunda questão do inafiança do imprescritível é de que a qualquer tempo não importa se em seis meses se em um ano se em dez se em vinte se em cinquenta anos é imprescritível ou seja o seu direito de fazer o boletim de ocorrência de perseguir a criminalização dessa conduta dessa conduta ela é aberta livre e essa é uma grande segurança e partindo agora para dois mil e três dois mil e três a gente tem uma crescima uma qualificadora do nosso código penal de novecentos e quarenta que é a injúria religiosa ou injúria qualificada a gente tinha a injúria simples no artigo cento e quarenta que diz que é injuriar é ofender o decoro ou a dignidade de alguém o decoro é o comportamento é a decência é a forma como aquela pessoa tem de agir é a sua conduta é a sua reputação e a dignidade como nós já vimos é um conteúdo muito vasto porque ela se mistura muito com o acesso a direitos fundamentais a dignidade da conta de uma realização de uma concretude dos direitos fundamentais na esfera individual daquela pessoa então esse tipo que era simples passa a ser complexo porque no parágrafo terceiro do artigo cento e quarenta nós temos agora a agravante de se a injúria ou seja a ofensa ao decoro ou a dignidade de alguém se der por motivo de cor raça etnia religião procedência mas com dois acréscimos diferentes da lei de racismo 7716 idade ou seja no caso de idoso pensando em resguardar o idoso e portadores de necessidades especiais nós temos agora a figura da detenção no crime de racismo nós temos a figura da reclusão de um a três anos por isso que é crime é mais gravoso e multa e aí na injúria qualificada do parágrafo terceiro do artigo 140 a gente tem detenção de um a três anos e multa agora a gente também tem uma grande questão nós enquanto estudiosos entendemos que houve um pouco também de manobra do legislador ao consolidar a injúria religiosa como qualificada quando a gente já tinha uma lei de racismo que era mais dura pronto vamos segurar um pouquinho só essa ansiedade de saber um pouco mais sobre isso que eu estou super ansioso nós vamos ficar só um pouquinho por aqui vou chamar agora os nossos comerciais você fica com a gente voltamos já estamos de volta com o nosso bloco final do poder da lei hoje com a doutora Mayra Vida ela que está dando um show de direito religioso aqui direito à liberdade religiosa e doutora a gente estava falando exatamente sobre essa questão da injúria qualificada foi o que a gente estava finalizando e falando sobre isso pode continuar então a gente pensa que de certo modo nós que estudamos a matéria que houve uma manobra do legislador porque o que acontece a injúria religiosa como ela tem pena de detenção de 1 a 3 anos em multa ela nada mais nada menos do que é uma ação pública condicionada e o que é que isso significa ela não é imprescritível e inafiançável como é o crime de racismo religioso da lei 7.716 então a pessoa que é vítima de injúria religiosa tem 6 meses para poder fazer o boletim de ocorrência sob pena de ver esse direito fulminado e ela precisa fazer isso pessoalmente porque muito embora seja uma ação pública e o que é que significa dizer uma ação pública é uma ação que o estado tem a obrigação de recepcionar exatamente tem a obrigação de recepcionar condicionada a representação da vítima pessoal de quem foi ofendido diferentemente da lei de racismo 7.716 que no artigo 20 fala de recusão de 1 a 3 anos e multa e é mediante ação pública incondicionada ou seja o ministério público pode representar pode representar ao saber ao ser noticiado exatamente então o que é nesse caso público incondicionado é público porque o estado tem a obrigação de garantir e é incondicionado porque ele tem não só a obrigação de garantir como de provocar instaurar seja seja de ofício ouvindo a notícia do crime seja sendo provocado pela parte pela vítima levando os elementos que demonstram através de provas a materialidade do crime dentro dessa atuação da UAB sexual na Bahia nessa comissão especial que a senhora preside de combate em tolerância religiosa quais são as ações que a senhora poderia destacar para o nosso telespectador a UAB Bahia tem a comissão de combate em tolerância religiosa cerca de um ano e oito meses e foi tem sido na verdade um período de grande aprendizado porque o que nós percebemos e é preciso dizer isso antes de eu partir para as ações efetivas de que a violência sob o falso fundamento da fé é importante que se diga isso motivado por um falso fundamento que seria a fé contrária adversa não diversa não diferente mas adversária do outro um absurdo ela vai ganhando novas formas de ser e de existir e cada vez mais perversas então nós ainda somos surpreendidos com determinadas demandas o nosso trabalho tem sido no sentido de formação informação e conscientização acreditando que a alteridade ou seja despertar no outro o sentimento de empatia de perceber na pessoa que estará ao seu lado ou que é está do outro lado que está ao seu lado porque é semelhante ou que está do outro lado porque é diferente é valor aquela pessoa possui valor aquela pessoa tem o mesmo direito que eu de exercer em sua plenitude com segurança com liberdade a sua religião a sua religiosidade porque pode não ser uma religião a sua crença a sua fé então nós vamos sempre a convite em escolas geralmente públicas algumas escolas confeccionais também ou seja escolas que são subsidiadas por alguma denominação religiosa também nos provocam fazemos formações muitas muitas dezenas de formações junto a muitas igrejas tradicionais que tem percebido a necessidade de fazer com que o discurso de ódio seja substituído pelo discurso de fraternidade e nesse sentido o direito nos auxilia a equivaler a todos porque todos são iguais perante a lei o direito consegue fazer sublimar questões que são de doutrina que são particulares que são de dogmas para que a gente consiga perceber a necessidade de trato equitativo equivalente para todas as pessoas independente de sua origem de sua cor de sua raça de sua religião exatamente sem distinção sem acepção então nós temos essa procura da mesma forma que temos uma procura enormíssima de terreiros também de candomblé por serem o grupo alvo de violência religiosa no sentido de se munir de conhecimento para entender como se dá da forma procedimental do procedimento o trâmite legal desde o registro de um boletim de ocorrência até o fluxo mesmo de seguimento das ações pertinentes e tudo que se segue então diante disso nós também fazemos consultivos e também fazemos acompanhamento a delegacia de vítimas é muito comum emitimos notas técnicas fazemos estudos sobre temáticas que são mais difíceis principalmente quando elas já ganham uma uma amplitude jurisprudencial ou sofrem algum tipo de ameaça enfim nós temos também uma atuação no sentido de realização de cursos gratuitos seja para a classe porque nós temos muitas pessoas advogados e advogadas que são militantes de direitos humanos mas que não possuem às vezes condições de se aperfeiçoar no trato dessa matéria só que esses cursos que são gratuitos são abertos também para toda a sociedade civil então nós temos uma busca de profissionais da área da educação de profissionais da área da psicologia de profissionais da área de serviço social temos uma procura interdisciplinar profissional que isso enriquece né enriquece com certeza e também que eu considero tão importante quanto os intelectuais do ponto de vista da formação acadêmica da graduação acadêmica é a sociedade civil militantes de organizações não governamentais organizações civis religiosos lideranças religiosas das mais diversas entendendo entendendo que precisam alinhar o seu discurso ao apreço constitucional e fazer reverberar até chegar às camadas mais basilares né das suas igrejas dos seus terreiros dos seus centros das suas casas das suas sinagogas das suas mesquitas então isso tem feito com que cada dia mais a gente se perceba fazendo um dentro de um movimento de transformação em constante crescimento em constante mudança mas sobretudo de transformação permanente fascinante é muito fascinante ver a atuação dessa sua comissão até porque eu acompanho ela de perto pelas iniciativas etc eu acho fico fascinado infelizmente nosso tempo está acabando e a gente vai ficando por aqui mas eu gostaria que a senhora faça algumas considerações finais que a senhora falasse alguma coisa que a senhora achasse pertinente para o nosso telespectador ali eu gostaria de agradecer mais uma vez o convite da LFTV pela oportunidade de tratar de um tema que não é caro apenas para mim para você como já ficou evidente mas que é a necessidade urgente da sociedade se apropriar dessa informação transformar essa informação em conhecimento empoderando-se mesmo dela e torná-la uma força motriz de uma nova conduta por uma coexistência pacífica e respeitosa mútua nós devemos ser o próximo que nós desejamos ter por perto essa precisa ser uma premissa válida para a vida e finalizando eu gostaria de deixar porque a OAB como eu já disse é casa aberta e a Comissão de Combate à Intolerância Religiosa apoia toda e qualquer iniciativa que seja de natureza educativa protetiva de promoção de defesa da liberdade religiosa o nosso e-mail comissão liberdade religiosa arroba oab ifem ba ponto org ponto br comissão liberdade religiosa arroba oab ifem ba ponto org ponto br muito obrigada pelo espaço pela oportunidade mais uma vez doutora nós que agradecemos nós ficamos por aqui aguardamos você na próxima semana para discutir sobre vários e vários temas que são pertinentes à sua vida e à vida de toda a população muito obrigado pela sua audiência e até logo e até logo